Mais de 143 milhões de reais foram liberados para cirurgias eletivas, aquelas que podem ser marcadas como cirurgias de varizes e ortopédicas. Segundo o Ministério da Saúde, o investimento busca diminuir o tempo de espera no Sistema Único de Saúde. No início deste mês, outros 143 milhões de reais foram liberados para 10 estados. O número de cirurgias eletivas no Brasil cresceu 11,7% em dois anos, passando dos 2,3 milhões em 2014.